Eu escolhi esperar, escolhi esperar em Deus, em Deus E aí, jovens cristãos, tudo em cima? O meu nome é Bia Santos, esse aqui é o canal Sou Jovem, Sou Cristã E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o matrimônio O tema do vídeo é casado aos 20 Então, no caso, esse vídeo não é falando sobre mim, né? Porque eu ainda sou solteira, mas eu trouxe aqui a Eleonor e o Felipe E eu já queria começar perguntando a idade de vocês, né? Eu coloquei casado aos 20, mas hoje você tem quantos anos? Tenho 21 anos Eu também, tenho 21 anos 21 anos, vocês casaram com 20 anos, né? Isso, casamos com 20 anos Então, muita gente deve ficar, meu Deus, como são novos, né? Pra estar casado E hoje nós vamos falar sobre como foi o relacionamento deles E hoje nós vamos falar um pouco como foi o relacionamento deles A Espera em Deus, tudo, né, minha gente? Vamos tirar várias dúvidas A primeira pergunta, né? Como vocês se conheceram? Bom, a gente se conheceu na banda aqui da cidade, né? A banda Fanfarra E através da banda, quando terminava os ensaios A gente sempre ficava com uma rodinha de amigos Três, quatro amigos E sempre foi conversando, conversando Ao final de todo o ensaio, a gente ia conversando A gente se aproximou através da banda Isso, e também na época da festa de Santo Antônio Tem uma com a Vila, né? Que ela valeu em Santo Antônio No qual eu participei e eu convidei ele, né? Como amigo de São Paulo, né? Aí eu convidei ele pra participar Aí ele foi e aceitou E aí a gente foi se aproximando mais também Ele foi o seu pai na quadrilha? Não, não foi o meu pai Foi o pai de uma amiga minha, entendeu? Se fosse o meu pai, né? Não, eu chamei ele pra ser pai de uma amiga minha E eu fui pra com outra pessoa Entendeu? Com outra menina Mas vocês já estavam se gostando? Não, por aquilo que pareça, não, acredito Era só uma amizade normal mesmo Não tinha um sentimento ali de relacionamento Pra tipo, alguma mais... Não Vocês tinham qual idade, mais ou menos? Eu acho que eram os 18, né? Essa parte, 17 pra 18 É, 17 pra 18 Próxima pergunta é Foi amor à primeira vista? Eu acho que vocês responderam, né? Mas vocês, quando se viram à primeira vez Vocês ficaram Nossa, é essa pessoa que eu quero o resto da minha vida? Amor à primeira vista? Não Porque, tipo assim Houve um processo, né? De conhecer Um processo de espera, né? De gostar Até porque Pra gente amar A gente tem que conhecer, né? Aquela pessoa Então, amor à primeira vista não foi Mas assim Com o passar do tempo Foi conversando, né? Houve um diálogo entre a gente Aí foi brotando, né? Aquela mãozinha Aquele, né? Sentimento Então, na banda Quando vocês se viram assim Vocês não acharam que um dia Poderiam estar junto? Não E assim só mais uma amizade, né? Foi num processo da conversa, né? Um diálogo entre a gente Com o tempo Foi que a gente foi Foi assim Exatamente E a próxima pergunta Quem se interessou primeiro? Foi tu, né? Na verdade Porque Eu Foi eu, foi eu E até Um certo ponto, né? Eu pedi pra estar com ela Ela aceitou, aí Foi os anos, né? Que acabaram se... Foi, porque tipo assim Quando ele já veio conversar comigo Em questão disso Eu já tava sentindo algo por ele, né? Então foi o meu que correspondido Ele veio, conversou comigo E eu já estava sentindo algo Só que eu não cheguei a falar com ele Ele quem chegou a falar comigo Primeiramente, né? O que ele tava sentindo e tal Aí a gente começou e... Mas no caso, naquele tempo Vocês eram as que participavam da igreja De algum grupo? Sim, eu já Ele não Ele se... Ele... Depois que a gente... Na verdade, tipo assim O nosso namoro Já aconteceu Quando a gente já... Nosso namoro noivado Foi dentro da igreja, né? A gente se aproximou na igreja Nosso namoro foi aprofundado Dentro da igreja Só que na nossa amizade Eu era e ele não Aí foi onde eu que arrastei ele, né? Como eu te falei Sim Chamando ele Vamos passar da quadrilha Tá falando do seu tentando Vamos pro grupo de oração Não, aí ele foi No caso, você assim Foi um meio de ele conhecer Mais as coisas de Deus Sim, sim A próxima pergunta seria Quem tomou a atitude De falar primeiro? No caso, você respondeu nele Que chegou primeiro em você Isso E como foi? Pra você chegar nela Assim, você ficou pensativo demais Você já pensou Nossa, essa pessoa é diferente Ou não Ou no princípio Você só queria mais Ficar com ela Por ficar Como foi no início? Sendo bem sincero Não, ela sempre tinha assim O jeitão dela Que me atraiu Você pode ser Alegre, né? Se eu sou de um brincarão Aí a caquisa Não sei se Porque eu também tenho Um pouco dessa personalidade Aí aquilo nela Meio que me atraiu Aí eu fui, né? Conversei com ela Pedi pra ficar com ela Ela aceitou Mas você ficava já compartilhando Porque não é mais difícil Falar Você ia no Facebook Olha só dela Ficava Nossa, meu Deus Como é que eu vou chegar Nessa menina Ficou com medo De ela te dar uma fora É, ele não é muito de falar Mas ele era assim Era desfeito Era pouquinhas palavras Mas resumo em tudo Como foi o pedido de namoro Assim, pra vocês começarem Assim, nossa Vamos ser uma coisa séria Eu morava num sítio, né? E ele era aqui da cidade Morava aqui na cidade Então a gente Era difícil a gente se ver A gente se vê mais Quando passava a água da banda, né? Porque a gente vinha pro ensaio A gente conversava Aí ele, através de um celular A gente, como a gente já tinha conversado, né? A gente mantinha muito bem O diálogo entre a gente E aí, como a gente tinha conversado Conversava por mensagem, né? O pedido foi adiantado, né? Tipo assim Ele falou Tô gostando de você Assim, assado Por mensagem Foi adiantando Aí disse que queria me ver, né? E tal A gente marcou E aí ele foi e me pediu Em namoro Aí a gente depois marcou um dia Pra ele pedir a meu pai, né? Meu amor, meu pai Você foi lá na casa dela Foi 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 O diálogo Foi Nervoso A gente ficou muito nervoso na hora A sua água fria Nossa, imagina você também Naquele momento Assim, toda a sua família pedindo Foi Mas valeu muito a pena Eu falei, não É Vocês namoraram, assim Já com a intenção de casar Não Assim Eu digo que você Nem toda pessoa que você vai namorar Você vai casar com ela Mas quando vocês começaram o relacionamento Mais ou menos Vocês já pensavam Tipo Nossa, essa pessoa Ela tem todo jeito De que vai ser uma boa esposa Uma boa esposa Vocês tinham esse pensamento Ou não? Vocês queriam namorar Só porque vocês se gostavam E veram o que dá Sim, sim No caso No caso Na minha parte Eu sempre tive Esse pensamento Só namorar Com alguém que eu queira casar Noivar, casar Construir a família E todos os passos E todos os passos Aí ela apareceu Eu também Depois de estar sentando Meu primeiro namorado Eu sempre levei em conta isso Que eu queria namorar Quando eu sentisse realmente Primeiro que a minha vocação Seria um matrimônio A família Então eu queria namorar Já com essa intenção De casar Se realmente fosse Tipo assim Para casar com aquela pessoa Construir uma família Então a gente realmente casou Aliás, namorou Com a intenção de casar De construir a família E como foi assim O namoro de vocês? Porque muitas vezes As pessoas idealizam Um namoro muito clichê Sabe? Muito só Coisa de filme Ou vocês tinham namoro Onde vocês tinham diálogo Assim, vocês vinham Para a casa do outro Conheciam a família Como foi? Ah, não era filme, né? Era realidade mesmo Era um A gente sempre foi A gente sempre teve Um diálogo bom A gente sempre Ele sempre ia Para a casa dos meus pais Eu vivia bem assim Como diz Estava com a minha família Se dava muito bem E eu também com a família dele Se dava muito bem Entendeu? Porque assim No namoro, gente A gente tem que levar em conta A família também Entendeu? Ah, eu vou namorar com ele Ah, se a família Só for com a cara da família Bem, se não Eu vou casar com ele Vou namorar com ele mesmo Muito importante Mas a gente Porque quando o namorado vem A família vem junto A família vem junto Então a gente tem que levar em conta A minha família, né? Porque vai ser um conjunto Não se trata só de eu Ele Futuramente, né? Tem que estar aberto à vida, né? Então futuramente vai ser Só eu, ele E os nossos filhos Vai ter também, né? Pai, mãe, irmãs Que também tudo é uma família, né? E na nossa relação Também sempre tem Uns mimozinhos, né? Todo mundo Faz o possível Pra fazer Essas bodas, né? Bodas de namoro É, não tá agradando Ela fazia Eu fazia Uma e a outra A gente fazia junto Que lindo, né? Essa prova Lembrar, né? Pra comemorar Estarem juntos Isso é muito importante Tanto ele quanto o A gente nunca deixou passar, né? Por mais simples que seja Mas a gente sempre tentou, né? Mostrar a outra A importância que ele tem na nossa Até recentemente fizemos Foi o casamento Foi um ano de casado Vocês brigavam no namoro Já tiveram discussão Não, mulher, acredito Foi um namoro Nosso namoro Foi um namoro muito cegado, gente Até porque o diálogo É de suma importância Nenhum namoro Nenhum relacionamento Então tudo a gente conversava Se, vamos supor Ele agiu de uma forma Que eu não gostava Chamava ele, né? Conversava Isso, aquilo Resolvia numa boa Entendeu? Então o diálogo É de suma importância E até mesmo porque Às vezes as mulheres Já ficam com raiva Mas ela não diz pra ouvir O homem Demora a perceber as coisas Ela está com raiva de quê? Aí ela não vê Arrudeando É, isso aqui Arrudeando Mas você chegava então E falava, né? Isso Você não gostava Nossa, interessante E também questão de ciúmes Vocês tinham muito ciúmes De ficar olhando as redes sociais Procurando assim Nossa O outro dava motivo Tinha essas coisas? Não Tipo É aquele negócio Não é um ciúme exagerado Mas é um ciúmezinho bom Tipo aquele negócio de cuidado, né? É um ciúme de cuidado, né? É, porque ele não exagerado preste Mas ele faz ele estragar Então temos que ter cuidado Em questão, né? De ciúmes no relacionamento Pois é Aquela É o tempero, né? A temperança É você ter o ciúmes De cuidar Dizer assim Nossa, eu me preocupo Com aquela pessoa, né? Pra não ficar também Uma coisa sem graça Mas também não exagerar De tudo Exatamente Acho que é a confiança Isso não Vai só desgastar, né? A relação cada vez mais E até o ponto Chegar ao fim E ter cuidado também Pra gente Nós mulheres, né? Não ficar criando paranoias Na nossa cabeça E a gente cria, né? A gente mesmo Cria a gente mesmo Constar Exatamente E a gente não deve fazer Isso tudo por mim mesmo Quando eu já começava Minha cabeça Eu começava Naquela paranoia Já chegava nele Falava Isso e aquilo, né? Dependendo que fosse o assunto Já Eu não guardava aquilo pra mim Eu chegava nele E conversava Então, por isso que eu digo assim Sempre foi O nosso relacionamento Foi muito calmo Em questão desse Porque a gente sempre foi de boa Em questão de conversar Não guardar nada pra si Foi difícil viver a castidade Num namoro? Sim Foi Muito Mas tanto que Pra viver a castidade A gente tem que ter muita oração, né? E um diálogo entre os dois, né? Pra explicar, né? Tipo, como eu já era um pouco Mais engajada na igreja Ele foi, né? Na época da nossa amizade Eu tentei dar uma arrastada Mais pra ele, né? Tentando levar ele junto Então tem que ter um pouquinho Pra conversar Ai, como eu sei que ele já é assim Então eu como reconheço isso Eu quem chego, né? E tento Vocês se conhecem De compreensão Isso, é Eu compreendo No jeito Ah, isso é muito importante também Porque por vocês se conhecerem Ai você respeitando o jeito dele Você vai chegar nele pra falar Pra tentar puxar a conversa Ter paciência, né? É isso E tem que ter E o relacionamento também Tem que ter paciência com o outro, viu? Agora já chegando mais próximo, né? Ao casamento Como foi o pedido de noivado? Como foi o processo? Porque eu sempre fico na dúvida Pra um noivado acontecer Você já tem que estar conversando antes? Se os dois lados estão fechando Exatamente Sim, a gente passou por esse processo Não foi, Felipe? A gente namorou um ano Pra, né? Nesse um ano Porque assim Quando a gente decide No namoro É no namoro que a gente tem que decidir Se vai dar certo Pra ser pedido em noivado, né? Pra casar Então teve todo um processo De conversa De oração E de discernimento Pra realmente saber Se a vocação era um matrimônio Num namoro, né? E se realmente é aquela pessoa No caso a gente teve Um momento de oração Discernimento E diálogo entre nós também, né? Conversar Saber se realmente é isso E conhecer, né? Tanto ele Eu conhecer um pouco da parte dele E ele conhecer da minha parte E o interessante também, Leona Que eu lembrei Quando você me falou Que você teve a coragem De dizer pra eles Por mais que você estivesse em paz Você disse que se ele não fosse a pessoa Sim Explica como foi isso Gente Muito coragem mesmo, né? Ó, só voltando aqui O que eu tive lá atrás Desde meus 13, 14 anos Eu lembro-me como se fosse hoje Lá no meu quartinho Do joelho Rezava Às vezes até chorava Não, cara É tão bom conversar com Deus, né, gente? Eu rezava muito Falando minha oração lá com Deus Senhor, né? Igual minhas mulheres Mas eu não era desse tipo Senhor, me dá uma massinha assada Não, né? Um homem moreno alto bonito Tem isso também, né? Como não? Mas no meu caso Eu falava assim Ô, eu queria arrumar um homem Que fosse de ti, né? De buscar o reino dele, né? O reino de Deus Junto comigo, né? Que nós dois fossem rumo ao céu Que ele me ajudasse E eu ajudasse ele também Então, era isso mais O que eu pedia a Deus Na minha oração Se realmente minha vocação Fosse o matrimônio, né? Então, eu pedia muito E eu sempre dizia assim Senhor, eu espero o tempo Que for preciso Tanto que ele foi Meu primeiro namorado, né? Eu espero o tempo Que for preciso, né? Que tem isso Espera, né? Sim Então, desde meus 13, 14 anos Que eu venho sempre rezando E pedindo a Deus Então, quando chegou O momento, né? De Deus ter mandado ele Quando ele me pediu em noivado Mesmo a gente preparando As coisas do casamento Naquele clima Tudo dando certo Eu não pense que Ah, ele me fez sofrer Não, não tem nada disso Mas eu e meio a isso Mesmo dando tudo certo Ainda conversava com Deus Na minha oração, né? Senhor Se não for Porque é legal Tem coragem, né? É, se não for Eu amo ele Eu amo ele Tá dando tudo certo Mas se não for pra me aguentar As coisas de um matrimônio Como tem que ser Até o final das nossas vidas Tirar ele, Senhor Da minha vida Me ajudando tudo certo, gente E eu dizendo Eu sei que eu vou sofrer Porque eu amo ele Tem coragem Olha só Mas, e é verdade, gente Não foi fácil Eu falo isso chorando Em minha oração Conversando com Deus Eu tô contando pra vocês Mas eu falava assim Senhor, tá dando tudo certo Na minha vida Mas assim Eu sei a responsabilidade Que é um casamento Se casar E ser pro resto da vida Entendeu? Não tem esse Ah, se casar Então a gente se separa Não Não Caso é assim, né? De forma alguma A gente não pensava isso Então por isso que Mesmo assim Na época do noivado Dando tudo certo, né? Negócio de casamento Vestir essas coisas Tudo, né? Eu encanto Mas mesmo assim Eu rezava, né? Ele também rezava Não era amor Também rezava E eu rezava porque Tipo assim, nesse sentido Se não fosse pra mim Viver com ele O resto da minha vida Que Deus trasse ele Da minha vida Mesmo no noivado Mesmo amando ele Mas que ele trasse Da minha vida Com algum sinal Né? Mais doloroso que fosse E tudo apontou Que era pra ser, né? E tudo apontou Que era pra ser Porque nada Eu pensei que dá Nem por dia Eu digo, pronto Eu rezava Falei com Deus Acho que Deus vai Se não for pra ser Deus vai Ó, filho Ali um defeito grande Ufa, né Filipe? Que bom, né? Gente, tudo dando certo Não tinha nada Que dissesse Aqui um pra me deixar Ele não defeito Não É lógico Que o refeito a gente não é Mas assim Um defeito que Fosse grande pra gente Chegar e deixar uma pessoa É lógico Não ia suportar, né? Exatamente Até porque assim É lógico que Algumas desavecinhas ali Catei Mas é como Tem que ter o diálogo Compreensão Mas, tipo assim O que eu falo Assim É oração E esperar em Deus A gente não pensar Só na gente Ah, eu quero muito Eu amo ele Eu quero casar com ele Mas você sabe Se realmente é isso Que Deus quer pra sua vida Então tem a coragem Então por isso, né? Tem a coragem que eu tive Por mais que você Ficar chorando Igual eu fiquei Mas chega a essa conclusão, gente De perguntar realmente A Deus Senhor Será que realmente é isso? Será que a pessoa certa mesmo É na época do namoro, né? E olha que no noivado A gente mesmo assim Eu ainda tive essa coragem Falar com Deus Eu assim Mesmo assim ainda não for E no caso dela foi Mas vai ter casos aí Que não é Porque no meu caso Hoje eu sou solteira Porque eu disse Senhor, se não for da tua vontade Essa pessoa pra namorar Afastei da minha vida E Deus afastou E tem que ficar atento Também ao ensinar Se Deus dá Aparecem algumas coisas Gente, é algo sério mesmo Às vezes você tá tão cega Naquele relacionamento Que você não consegue Enxergar aquele sinal Então tem que ter Muita oração E também discernimento Em questão disso E aceitem, minha gente Deus quer o melhor No caso dela Deus confirmou e foi No meu caso Não era pra ser Então eu tive que aceitar Era pra ser mesmo, minha gente Porque graças a meu Deus Não tem o que falar Assim como Agora essa pergunta Eu acho que vocês escutam muito Não sei Por que vocês quiseram casar tão jovens Tanta coisa pra viver Por que casar Vocês acabaram com a vida de vocês Às vezes as pessoas São assim, né A gente ouvi muito isso Não foi? Muito mesmo, gente Só que é assim Vamos supor que Vamos supor de 100% 80% das pessoas Que vêm perguntar isso A gente era só botando Matrimônio pra baixo Pra baixo Só que independente Do que as pessoas falavam A gente teve um vídeo de oração Graças a Deus A gente sempre foi firme Em questão disso Pra todo lugar que a gente ia Nós dois Buscando as coisas de Deus Então, tipo assim Tinha oração Pra gente chegar a casar Aos 20 anos Teve oração Discernimento E preparação Olha só Porque pra você chegar A decidir Vamos casar Não é assim Do dia pra noite Não, não é assim Vamos juntar a nossa estrada É, vamos fugir Onde você vai morar Vai ter condições de manter a casa Vai ter condições, né De manter a casa Vão ter compras Entre os dois, né Diálogo Vai ter alguns dias Que não vai ser tão bom Então, você tem que ter preparação Discernimento E oração, né E o interessante Essas coisas Porque o casamento Ele requer, né Mais atenção Então, não é uma coisa Ai, que nem nos filmes Mas a casa é tão boa Não sei o que Mas não mostram a realidade, né Questões financeiras, né Questão também de Como é que eu posso dizer De ver o lado do outro, né Vai ter dias que O outro pode não estar bem, né E você vai ter que estar lá pra ajudar Porque geralmente Hoje em dia É aquele negócio O homem é quem toma mais a frente Da casa nem o tudo Mas as mulheres também Tem que estar ali pra ajudar Né Não deixar a se vir E ter só desavença Porque eu acho que Tem muito disso Às vezes as pessoas se casam E tudo é um tipo de briga Tudo é um tipo de briga As pessoas não conversam Não continuam com a parceria Porque eu acho que casamento é isso Você entender o outro Como você Exatamente Vai ter dias que você não está bem E ele entende, né Como ele também E a gente não vai estar bem E tipo assim É Pra gente casar aos 20 Foi como eu disse Teve preparação E primeiro A gente teve que ter Certeza da nossa vocação Logo no começo do namoro Por isso tem que ter Namoro Noivado, né Tem que ter a preparação Porque no namoro É onde a gente vai, né Realmente perceber Se realmente é aquilo, né Então teve tudo isso A gente não chegou Mô, vamos casar hoje Vamos morar ou não A gente quando ele disse assim Me pedir noivado A gente já foi logo, né Em questão da construção Já fomos elaborando Como que ia ser a casa Não era isso Era realidade mesmo, né Desenhar e botar a mão ali Pra trabalhar, né Porque tinha um sonho ali Então vem tudo isso E também depois Se vamos conseguir manter a casa, né Questão de estar aberto à vida, né Casar, estar aberto à vida Educar os filhos Que tiver a vir, né Porque quando a gente casa A gente promete adeus lá, né Que vamos estar Exatamente Então tudo recém na preparação E a gente casou sim Aos 20 E se tivesse Bom exemplo Se fosse pra casar de novo Eu não me arrependeria Casaria de novo E essa é até a pergunta A última pergunta, né Como estava sendo a vida de casados Agora você disse Eu não me arrependeria Não me arrependo Mas em algum momento Vocês já ficaram Meu Deus O que foi que eu fiz da vida? Será que era? Será que não era? Como é que foi? Depois que vocês casaram Chegou algum momento Vocês refletirem Nossa, o que foi que eu fiz? Será que as pessoas estão certas? Será que não era pra ter casado? Falar, né É um sonho realizado, né Que a gente tá vivendo hoje É um sonho realizado Porque a gente planejou E entregou nas mãos de Deus Olha, é assim que a gente tá pretendendo Faça essa sua vontade E até agora Tá sendo Dá vontade dele E tipo Assim Como ele falou, né No caso de não se arrepender Eu também não me arrependi Até porque assim, gente A gente por isso Que no namoro A gente tem que ter muito cuidado Antes de casar Porque assim A gente casou Já sabendo De como Das responsabilidades Que a gente ia ter Das coisas que podem acontecer Em um matrimônio, né Na vida Dois, né Três, quatro Vem os filhos Então a gente tá preparado Pra ter os filhos Pra educar Em Cristo E em questão nossa Também Tipo assim Cade casar A gente tem que se preparar Nossa, como que é a vida Dois Como que é Como a gente não é perfeito A gente sempre tem nossos defeitos A gente tem que aprender A conviver com os defeitos Daquela outra pessoa Então se a gente não Aprender a conviver com aquilo É onde vem brigas É onde vem discussões Então a gente tem que prestar Muita atenção Isso na época do namoro Né Pra continuar no casamento Não Eu sabia que ele era assim Então eu vou ter paciência Não é assim Não casar enganado Não casar É, então é isso Então por isso que requer Todo cuidado No namoro E no noivado Nesse ponto, né Principalmente no noivado Como diz assim O noivado É um passo mais decisivo Isso Porque a partir dali Você já sabe Que vai ser o casamento Ou vocês vão separar Exato Ou de vez, né Então requer muita Como eu digo Oração primeiramente Entregar sempre na mão de Deus Independente de tudo, né Não pensar só em si Perder se realmente É aquilo que Deus quer Né Que coisa linda, né Minha gente E pra gente já chegar ao fim Eu vou mostrar pra vocês O que eu achei muito bom Aqui em casa Tem essa imagem aqui Desse casal de idosos E ele é o novo Já chegou falando Que é hora Com essa imagem Ele imagina ela E Felipe Daqui uns anos Foi Quando eu cheguei Eu já imaginei logo Olha, coisa linda Quem deram Eu achei que é essa idade Tipo assim Morrer velhinho Junto assim Era essa idade Quem deram Deus permitir Que a gente morrer velhinho Se Deus quiser Mas gente É assim Eu agradeço a vocês Pelo sim de vocês Até aqui Porque eu sei que Esse testemunho Vai ajudar muitos jovens Que estão aí quase Se desesperançando Porque a gente tem Tanto testemunho Assim das pessoas Falando Ah, casamento não dá certo Não case Casamento dá dor de cabeça E vem um casal de jovens Um ano Casados Vocês se casaram Uns 20 anos E agora 21 anos E vocês estão aqui Dizendo que vocês Não se arrependem Então isso é uma benção Uma graça Nos dias de hoje Sim E um conselho Que eu deixei aqui Tipo assim Nunca É Avalie seu relacionamento Que achamos os outros Como Vamos supor Eu, mas Felipe A gente deu certo Ah, vamos passar Por cima de pai e pedra Se eles deram Nós também vamos dar Vamos pegar Vamos se ajuntar Vamos, sei lá Namorar Cinco meses Vamos casar Não Requer um processo Aí vamos prestar atenção Em questão disso E tipo assim Não é porque fulano Se fosse pra gente Prestar atenção Que as pessoas falavam antes Era só pra dizer Que não dava certo Ah, não deu dois meses Você já vai estar querendo A gente tá roubando Pra ir embora Pra sua casa Né Só que eles esqueciam Que a gente Tinha Deus Como centro Então a gente rezava muito E é muito importante É Então isso é muito importante E tipo assim Não deixe que as pessoas Cheguem e digam Despreze no casamento Porque quando o casal Busca viver ambos Para a glória de Deus Vai vir Dificuldades Vai Com certeza Porque não é só alegria Não é só flores Mas a gente consegue suportar Porque Deus está ali com a gente Né Então tipo assim Vocês não deixem Nunca se levar pelo Vamos supor Um casamento Que não foi feliz Que não tá dando certo Nossa, eu vou casar pra quê? Pra viver nessa vida? Sim Mas eles às vezes Não estão vivendo Da forma como tem que ser O matrimônio Né Porque a gente tem que ter O conhecimento De como que é realmente O verdadeiro Matrimônio Como se deve viver Então requer Então requer todo um cuidado Aí Então tipo assim Se eu soubesse Se eu soubesse o conceito Eu soubesse o conceito da Ariane Se eu soubesse Você chega na mesma mentalidade Que a gente Então até melhor Eu diria Caso hein Mas isso vai depender De vocês Né Então minha gente É isso Que alegria Que testemunho Então eu acredito De coração Que vai ajudar Muitos jovens Agradeço a todos Que assistiram até aqui Porque eu não vou cortar Sabe Eu vou deixar Só uma coisinha ou outra Pro vídeo ser um pouco mais direto Mas assim Tudo que eles disseram É que eu acredito Que o jovem Ele tava precisando Eu ver esse tempo Esses 25 minutos Né Vai servir pra você Então eu vou deixar aqui E eu agradeço a vocês Porque é um modelo Pra minha inspiração Né O que eu soubeira hoje Mas assim Eu agradeço Pelo sim de vocês Que vocês continuem evangelizando Se rir antes de esquecer só uma coisa Esperem em Deus Não se precipitem Gente Demora Mas vale a pena Não se entregue Pra uma coisa que seja passageira Esperem em Deus Que vai valer muito a pena A minha inspira valeu Então é isso Minha gente Fiquem com a paz de Jesus O amor de Maria E até o próximo vídeo Eu escolhi esperar Escolhi esperar Em Deus Em Deus